Alô amigos do programa Cantinho do Futsal Vou explicar para vocês como é que se inscreve em nosso canal no Youtube É muito fácil, você vai lá, abre a nossa página Cantinho do Futsal Ou melhor, programa Cantinho do Futsal Na parte inferior está escrito lá, inscreva-se Dá uma clicadinha lá, deu uma clicadinha? Pronto, você já está inscrito em nosso canal Provavelmente você já vai receber todas as nossas programações Feita pelo programa Cantinho do Futsal Feito? Obrigado pela presença aí, por terem vindo Prestigiar mais um jogo nosso aí Hoje só jogão Locomotivo já jogou com o Bin Laden aí Saiu vitorioso e agora vamos ter Capela e Guerreiros Gás aí Que vença o melhor aí, seja uma boa Copa Obrigado pela presença aí Sim, estamos querendo a vitória porque o time deles lá também é Um time bem qualificado, porque os caras treinam todo dia Então é um time qualificado Então a gente tem que entrar atento para a gente tentar essa vitória aí É o começo, né? De tudo começa a partir desse jogo hoje Agora com seus gols e com seus chutes de longa distância Isso vai muito bem, né? Com certeza, a gente está ansioso aí para começar Hoje eu vou começar jogando Então estou esperando ver se eu consigo acertar pelo menos Um chutinho aí para ver se a gente consegue sair com a vitória, né? Arrisca um palpite ou Marcelo? Nós ganhamos Obrigado Tá bom, obrigado, boa noite Ah, eu espero que seja mais um jogo importante para a gente Acho que não tem clima de rivalidade A equipe deles é uma boa equipe, como a gente, a nossa também é Acredito que nós vamos fazer uma boa partida Temos totais condições daqui de sair vencedor Existe já uma ansiedade por esse jogo, Lobinho? Existe, como que é o primeiro jogo da chave, né? Um passo, se a gente ganhar, dá um passo importante para a classificação, para a semifinal Falei aqui com o Lobinho, que é jogador aí da equipe do Capela Que vem bem no campeonato, apesar de uma derrota Mas está aí para poder ver se consegue uma grande vitória hoje Obrigado, Lobinho Obrigado, senhor, um abraço Dani faz boa jogada e chuta para um golaço da equipe do Capela Capela 1, Guerreiros, Gaza, 0 Não deu tempo para a equipe do Capela comemorar o gol João vai lá e empata o jogo Agora Capela 1, Guerreiros, Gaza também 1 Felipe Boquinha acerta um chute de lá de longe E marca o segundo gol da virada da equipe do Guerreiros, Gaza A equipe do Capela erra a jogada na saída de bola Mas a equipe do Guerreiros não perdoa e vai lá e marca o terceiro gol De virada, Gaza 3, Capela 1 Marcelo se livra da marcação e faz um chute de lá do meio da quadra para marcar aí O quarto gol da equipe do Guerreiros, Gaza Está difícil aqui para a equipe do Capela hoje Aché na bola É o chute de aché Boa defesa do goleiro Marcelo que até agora está sendo o melhor jogador em quadra Boa jogada da equipe do Capela Thiago sai na cara do gol para marcar aí o segundo gol da equipe do Capela Capela 2, Guerreiros, Gaza 4 Lobinho bate muito bem a falta para marcar aí o terceiro gol da equipe do Capela E agora a torcida agitada começa a gritar A equipe do Capela erra mais uma vez Dalmo vai lá e faz o quinto gol da equipe do Guerreiros, Gaza Dalmo mais uma vez vai lá e faz o sexto gol da equipe do Guerreiros, Gaza E vem aqui para o torcedor aí falar com o torcedor Pode pedir o gol que eu estou aqui é para isso Coche faz bom chute e o espetacular goleiro Marcelo faz boa defesa Dalmo novamente Dalmo novamente vai lá e faz o sétimo gol da equipe do Guerreiros, Gaza Dalmo que já fez três gols O Teciegler acerta um chutão e faz aí o oitavo gol da equipe do Guerreiros, Gaza Guerreiros, Gaza 8 Capela Capela 3 Em algum momento vocês pensaram que a equipe do Capela vinha melhor? A gente sabe a tradicional equipe do Capela, respeitamos ele Mas a gente sabe que dentro de quatro é quatro contra quatro Quem tiver melhor ganha, quem errar menos ganha E hoje nós fomos felizes, errou menos, tivemos a chance, fizemos Eles tiverem erraram, por isso faz diferença de placar. Agora você pode pedir uma música aí que a gente vai tocar pra você, hein? É, Eu Quero Ver Gol, do Rapa. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Isso, eles fizeram o goleiro linha, né? A gente é acostumado a fazer, mas a nossa marcação hoje no goleiro linha foi muito mal. Agora a gente vai, vamos trabalhar essa semana aí, pra gente poder acertar essas coisas aí. Agora, a equipe do Capela, na derrota e na vitória, tem que estar sempre, meu irmão. É, ah não, a rapaziada aí é sensacional aí. Na vitória e na derrota, o pessoal vai chegar mesmo e a gente vamos forte aí pros últimos jogos aí. Obrigado, Che. Valeu, valeu, até mais. Falou. Alô, amigos do programa Cantinho do Futsal. Mais uma noite em especial aqui na Santa Terezinha. Um jogão de bola acabamos de fazer entre Capela e Guerreiros do Gaza. O Capela saiu na frente com um golaço, mas depois os Guerreiros começaram a se aplicar dentro da quadra e aí fez uma virada espetacular, Alex. Boa noite a todos, até o pessoal, até a comissão técnica do Guerreiros do Gaza, os atletas, quando viram o time do Capela, né, deu aquela assustada. É mais o respeito, né, porque o time do Capela é um bom time, todo mundo sabe disso. Mas aí, é, é, subiram na marcação, aceitaram a marcação certinho e foi um jogo muito forte e conseguiram se superar aí e superou ainda com muitos gols, né. Golaços, boas jogadas aí do goleirão Marcelo, que fez boas defesas. Foi o cara que se eu tivesse aqui um prêmio pra dar pra ele, nós íamos dar um prêmio pro jogador Marcelo, que foi muito bem no jogo. Além de fazer gols, além de fazer marcação e além de fazer boas defesas. Olha, Alcino, há muito tempo a gente não viu um goleiro linha como, como este que a gente viu hoje. É, muita técnica, é, posicionamento debaixo da trave, ele, meu, ele pegou tudo, tudo que vinha, ele pegava. E é diferente você ver um goleiro trabalhar tão bem como ele trabalhou com os pés, né, e fez toda a diferença. Fez até um, o golaço que ele fez, a nossa lente conseguiu pegar não só o gol, quando também a pirueta dele aí, é, circense, né. Meu, parabéns goleiro, o time começa por um bom goleiro, né, então, é, tá de parabéns o time do Gaza, viu. O time do Gaza montado pelo Marcelinho, que é um grande amigo da gente, está sempre com a gente lá no canal. O colaborador do canal. O colaborador do canal, ajuda bastante. Montou uma equipe que, no início do jogo, ele até falou assim, sininho, hoje nós vamos pegar uma grande equipe, que é a equipe do Capela, mas com a superioridade da equipe do Gaza, eles foram lá e venceram por uma vantagem bem grande. Marcelinho, está de parabéns pelo, pelo jogo de hoje. O Capela é um grande time, é, ganhando ou perdendo, a rapaziada aí da torcida vai estar sempre presente, fazendo aquele barulho. O programa Cantinho do Futsal tem o patrocínio da Liga de Futsal de São Caetano, Professor Pio, 100% no esporte amador, Altec, excelências em IPIs, Janisson, publicidade promocional, Búfalos, o jogador que veste, tem estilo, Zusa Esporte, a marca da sorte, Liga de Futsal de Santo André. Obrigado.